Fala aí pessoas, tudo certo? Eu sou o Axion e estou aqui de volta de vocês não vão saber onde. Bem, vocês podem tirar suas conclusões aí pela data em que eu desapareci e tal, não vou nem falar mais nada. Estou aqui de volta no Murder porque surgiu um mapa novo, esse tal de Office aqui, e eu quero dar uma testada nele. Eu não sei quando foi que ele chegou porque nos últimos dias eu fiquei meio off assim do Mine, mas não dá nada não. Vamos lá, eu estou com chance baixa de ser qualquer coisa importante nesse game, mas não tem problema nenhum e... ok. 3, 2, 1, sou inocente. Tá, o que a gente vai fazer? Aqui tem uma parte de zona de vidro e eu não sei se tem como a gente andar lá fora, mas seria bem legal se desse. Espera, spawnou ouro aqui? Spawnou. Bem que eu pensei ter visto. Vamos seguir por aqui? Vamos ver, tomara que não seja ninguém desse povo. Tem 14 pessoas na partida e eu não tenho a menor noção de como andar seguro nesse mapa. Estou conhecendo ele com vocês aqui, quem não tiver entrado, obviamente. Vamos ver. Ó, tem uma parte aqui fora que dá pra sair e aquela menina é um Murder. Aquela menina é um Murder, foi ela que matou aqui. Ou esse cara? Será que eu ainda lembro a skin daquela menina que... Que conversou comigo lá na saída do bagulho? Bem, vamos andar pra cá. Tenho 7 ouros. Muito bem. Ah, esse daqui é aquele bagulho lá. Muito bem. Cinco pões vai me dar um efeito. Catei Speed. Beleza. I'm Alex, alguém falou. Moeda. Ah, o biscoito pegou. Aí, aqui eu vou pegar. Três. Como é duas, eu pego o arco. Vamos lá, uma. Esse mapa aqui é bem apertado, viu? Ah, game over. Olha só. Eu ia testar se a gente podia apertar algum botão desse daqui pra ser teleportado lá pra longe. O Murder era aquele cara ali mesmo, ó. Eu suspeitei dele também. Zero kills? Isso foi esquisito. Tinha um mortal lá na partida. Pelo menos que alguém que deslogou do mapa. Bora pra próxima. Vou escolher o Office mais uma vez. Calma lá. Aí. Muito bem. Vamos tentar jogar nele de novo que eu quero dar uma explorada bem boa naquele mapa. Qual que ganhou? Office ganhou. Muito bem. Mapa novo sempre é assim, né? Quando eu jogava no Death Run era a mesma coisa. Sempre que adicionava um mapa novo, ele era o mais votado em várias partidas. Vamos ver. Dessa vez temos 15 inocentes. Nossa, mataram alguém aqui. Mataram ou uma pessoa deslogou? Não sei. Agora teve morte. Agora eu ouvi. E não foi essa menina. Porque não tem nenhuma lápide por aqui. Esse cara deve ter passado lagado. Porque eu tive a impressão de que ele estava em cima da moeda. Vamos lá. Estou com 3 de gold. Olha só. Adicionaram um computadorzinho ali. 5, 6, 7. Vamos ver. Ah, não acontece nada. Caramba, tem uma passagem ali. Lol, eu não tinha visto. Caramba. Olha só. Ah, não foi quem pegou mais ouro de novo. Catei 9 moedas e o outro cara cata 10. Bora para a próxima. Muito bem. Aquele mesmo esquema. Vamos voltar no office mais uma vez. E fazer o parquezinho da alegria aqui. Ah, ganhou o mayor. Tudo bem. A gente ganha aqui mesmo. Caramba, eu botaram barreira ali. O povo desse servidor não quis facilitar a vida dos inocentes. Vamos lá. Esse mapa aqui eu já manjo um pouquinho. Estou com uma moeda. Aqui é um lugar que eu spawno bastante. Eu costumo andar em círculos nessa região aqui. Olha, spawnou aqui já. Eu ouço o popzinho dela fazendo. E já sei o que eu spawno. E aqui tem vários lugares de spawn de moedas. Olha, tem no meio da escada. Tem aqui na frente desse corredor. Aqui na outra esquininha também. Aqui nesse meio também. Aqui onde eu estou também. Tem dentro daquela cela também. E ali onde spawnou aquela outra moeda também. Tem mais um lugar de spawn aqui. E outro no meio dessa escada daqui. Ou seja, é bastante lugar. Felizmente eu consegui fazer um arco. Mas ainda não conseguimos identificar esse assassino. A única coisa que eu sei é que não é esse Steve. Porque o Steve está af. Por que esse cara está me seguindo? Está muito suspeito, viu? Vou catar um efeito aqui. Ah, Night Vision. Bom demais. Quero tudo o que eu queria. Vamos lá. 9, 10. Ah, e mais uma coisa. Vocês devem ter reparado que o canal está com uma nova foto de perfil, um novo banner. Eles foram ambos feitos pelo mano Caio Gamer NDKS. Que é bastante talentoso e não cobrou nada por isso. Então vão lá visitar o canal dele. É o primeiro link na descrição. E essa é a minha forma de agradecer para ele. Valeu Caio. Vamos ver. Mataram de novo. Mataram o xerife pelo visto. Vamos ver. O servidor podia dar alguma diquinha para nós de onde está o arco do xerife. E uma das últimas partidas, nem sei se eu cheguei a comentar isso com vocês. Um inscrito comentou que aquele bagulho que aparece no chão, que é tipo um chapéu de policial. Soltando partícula e tal. Aquilo ali é o arco do detetive. Esse murder está matando muito e eu não faço a menor ideia de onde ele está ainda. Ah, eliminaram. Caramba, eu queria ter visto. Olha só. Dessa vez eu fui quem pegou mais ouro. Aí sim, a gente não é murder nem detetive, mas é o ricaça do jogo. Bora para mais uma. Bora lá. Office mais uma vez. Porque é padrão. E a partida já vai começar. Dessa vez o Office ganhou. Muito bem. 3, 2, 1. Iniciou a partida e eu sou o detetive. Aquele cara ali pode ser ele, né? Aquele com o símbolo da Mojang na barriga. Eu achei ele um pouquinho suspeito. Bom, vamos procurar aquela passagem secreta lá do elevador. Ai, caramba. Passei pelo cara. Vamos procurar a passagem secreta lá do elevador. Porque eu quero descobrir o que vai ter lá do outro lado. Aliás, 4, 5. Tá, não é ele. Muito bem. Vamos ver. Pior que agora eu não lembro mais o caminho para ir até o elevador. Acho que é por aqui, né? Tem que ser. Ah, que vacilo. Também esse mapa é muito fechado. Eu não tinha como ter sabido que era ele. Bora para mais um. Bora voltar no Office mais uma vez. E daqui a pouco a gente volta. Olha só, já spawnamos aqui na parte do elevador. Então vamos logo acabar com a nossa curiosidade e descobrir o que tem aqui. Ok, sou inocente. Aqui leva até a parte dos banheiros. E aqui no meio tem uma saída para... Ah, tá. Para esse lugarzinho aqui. Muito bem. Aquela pessoa parada ali é detetive. Beleza. Ouvi barulho de moedas spawnando aqui. Nossa, spawnou várias. Muito bom. Aí eu volto aqui porque eu vi com o cantinho do olho que tinha uma aqui. Aí agora eu volto para lá porque eu vi que tinha outra lá. Muito bem. Agora eu pego essa daqui. Já são 8. Só preciso de mais duas para conseguir o arco. E eu assassino e matou gente aqui nesse corredorzinho. Isso não é nada bom. Ó, se morrer 2. Tá, o assassino está matando bem. E eu não estou conseguindo ter a menor ideia de quem é ele. Opa. Ah, que vacilo. Espera lá. Ela não me pegou ainda. Ah, é hacker. Estou usando espírito. Não, não, não. A pessoa catou o efeito lá no seu olho. Olha só. Eliminaram. Caramba. Não sei como que eu fui errar aquele tiro, velho. Era para ter pegado. Novamente eu fui quem pegou mais ouro. Com 12. Podia ter eliminado ela, né? Podia. Mas nem sempre a gente vai acertar, né? Bem, gente. Consegui mostrar bastante para vocês aí sobre o novo mapa. A partir de agora o canal volta com força total. Acho que já deu de férias, né? Enfim. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, lembre-se de dar um like aí. Para apoiar o conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sino se você quiser receber mais vídeos como esse nas suas notificações. Entre no Discord do canal para interagir mais comigo e com outros inscritos e jogar com a gente e tudo mais. Siga o Twitter do canal para saber das novidades e projetos futuros antes de todo mundo. A gente sempre se vê no próximo vídeo. E... Falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti